O Mal Entendido A chance de me explicar No calor da emoção Só você tem razão E não deixa eu falar Que desconfiança Nossa relação Temos que conversar Que desconfiança Nossa relação Temos que conversar Que amor é esse Que tem pra me dar O mal entendido E o mesmo assunto Que vai me deixar Que amor é esse Tem que ser por inteiro Se não vai mudar Desse jeito não dá Que amor é esse Tem que ser por inteiro Se não vai mudar Desse jeito não dá Quero amor verdadeiro Tem que ser por inteiro Não dá chance Não dá chance de me explicar No calor da emoção Só você tem razão E não deixa eu falar Que desconfiança Nossa relação Nossa relação Temos que conversar Que desconfiança Nossa relação Temos que conversar Que amor é esse Que amor é esse Que tem pra me dar O mal entendido O mal entendido E o mesmo assunto Que vai me deixar Que vai me deixar Que amor é esse Tem que ser por inteiro Tem que ser por inteiro Tem que ser por inteiro Tem que ser por inteiro